Olá companheiros internautas, aqui é o Maurício do seu canal Tutoriais para Tudo no YouTube, hoje com uma dica rápida aqui para vocês sobre como mudar a página inicial do seu Mozilla Firefox. É rápido, fácil, não tem segredo, tá? Dois cliques aqui no navegador do seu Mozilla, nós vamos abrir ele, está aqui, no momento ele está aqui na página do Yahoo Brasil, certo? Eu não quero deixar na página do Yahoo Brasil, certo? Eu vou estar mudando ela, eu vou deixar na página do Google, ok? Então como nós vamos estar mudando essa página? Você vai ter que vir aqui em Firefox, estão vendo aqui em cima dessa aba laranjada, no canto esquerdo superior? Clica nela e vai abrir essas outras duas janelas, certo? Aí nessas duas janelas você vai vir aqui nessa opção opções, certo? Ela vai abrir outra janela, você escorrega para a direita aqui e vem em cima dela opções, novamente, clica aqui e você vai abrir essa janela aqui, certo? Aqui no geral mesmo, você vai estar vindo aqui na página inicial, aqui você vai ter então suas opções de como mudar a página inicial, você pode usar restaurar padrão, se você clicar aqui, ele vai restaurar para a página inicial do Mozilla, certo? Então você vai estar abrindo o site do Mozilla, se você usar a página aberta, ele vai colocar aqui toda e qualquer página que esteja aberta no momento no seu navegador, no caso o que está aberto no momento, o Yahoo, certo? Então eu vou clicar aqui para vocês verem, tá aí, o Yahoo, se tivesse várias páginas, ele iria abrir várias páginas, e se você salvar assim, toda vez que você abrir, ele vai estar abrindo essas páginas que você selecionou. Aqui tem uma outra opção também, usar favorito, que você pode estar escolhendo um dos seus favoritos, clicando nele e dando ok, você vai estar utilizando ele, certo? Mas no caso a gente vai estar mudando aqui manualmente, tá? Você pode ir para o Google e usar página aberta, só que eu vou colocar manualmente o endereço do Google, então eu vou apagar o esse que está aqui, vou colocar o endereço do Google manualmente, www.google.com, ok? Tá aí, aí eu vou vir aqui em ok, clica nele e pronto. Agora eu vou fechar aqui para mostrar para vocês que está funcionando, vou abrir novamente o Firefox, tá aí, o Firefox está abrindo novamente e pronto, abriu já na página do Google Brasil e é isso aí pessoal, espero que seja útil para vocês, um abraço para vocês, fiquem com Deus, até a próxima e tchau! 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 Tchau!